Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau Entrando em você Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a noite se amar Vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a noite se amar Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver, vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver, vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver, tal tá de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, entrando em você Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a noite se amar Vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a noite se amar